Eu cancelei um dos meus melhores cartões de crédito. Esse foi o primeiro cartão de alta renda que eu tive acesso e eu sei que muitas pessoas também têm esse como o primeiro cartão que teve acesso. Eu confesso que eu tinha um certo apego com esse cartão, mas depois das mudanças que o banco fez, infelizmente, não teve como manter. E eu vou mostrar aqui para vocês qual foi a substituição que eu fiz para esse cartão de crédito e algumas outras opções que você também pode ter. Eu estou falando do cartão Amex Platinum, emitido pelo Bradesco. O cartão Amex é um excelente cartão de crédito. Muita gente tem esse cartão. O banco fez uma série de campanhas nos últimos meses, nos últimos anos, para as pessoas conseguirem esse cartão com isenção de anuidade, algumas vezes vitalícia, outras vezes por gastos. E esse é um cartão de crédito que eu sempre isentava ele pela questão de gastos. Mas em janeiro agora, o banco Bradesco simplesmente colocou uma nova política falando o seguinte, não tem mais negociação de anuidade desse cartão de crédito. Então, visto isso, esse cartão está com uma anuidade de mais de R$1.700. É uma anuidade muito pesada, que acaba não compensando para mim, pela estratégia que eu acabei traçando para as minhas milhas aéreas. Eu tenho outros cartões de crédito também, alguns que eu pago anuidade. Então, não faria mais sentido eu manter esse cartão de crédito. Uma decisão difícil, mas que para mim foi muito importante. Então, eu vou mostrar aqui qual é a substituição que eu fiz desse cartão de crédito, algumas substituições também que eu indico que você faça, se você tem esse cartão de crédito e está pensando em cancelar ele. Só recapitulando um pouquinho quais são os benefícios desse cartão aqui do Amex Platinum lá do Bradesco. Tirando que esse cartão aqui, ele é muito bonito. Ele é um cartão bem diferente. Enfim, é um cartão que eu tinha bastante apego com ele, porque eu acho que ele tem um design muito bonito mesmo. Esse cartão aqui, ele pontua lá na Livelo, um dos melhores programas de fidelidade do Brasil hoje. É o programa de fidelidade oficial do Bradesco e do Banco do Brasil, como esse cartão é emitido pelo Bradesco. Todos os seus pontos vão lá para a Livelo. Ele pontua 2.2 pontos em gastos nacionais e 3 pontos em gastos internacionais. Ele te dá acesso às salas VIP da Amex espalhadas no mundo todo, te dá acesso às salas VIP do Bradesco, às salas VIP parceiras do Bradesco, que são as salas Umbar, e também às salas da Delta, lá nos Estados Unidos, que tem muita, né? E só quando você está voando com a Delta, né? Então, é um hall bem completo ali de salas VIP também que esse cartão oferece. Além disso, ele te oferece status em programas de aluguel de carro, em empresas de aluguel de carro e também em alguns hotéis. Mas a anuidade dele, infelizmente, é um tanto quanto salgada, né? A gente está falando aqui de R$1.750,00. E como agora não tem mais isenção, eu até liguei lá, conversei com a atendente, a atendente falou o seguinte, olha, se você quiser, a gente pode negociar a isenção dessa anuidade, que não é uma isenção, usando pontos Livelo. Eu nem quis saber da proposta dele. Eu falei, não, cancela então, porque não vou usar os meus pontos para pagar uma anuidade. Não faz o menor sentido. Eu uso os meus pontos para viajar, que é onde eu vou ter muito mais ganho. Então, eu quero trazer aqui três sugestões, três opções para você substituir o seu cartão Amex Platinum do Bradesco. Eu vou falar qual foi a substituição que eu fiz. Na verdade, eu já tinha esses outros cartões, mas eles acabam contemplando aqui esse Amex Platinum do Bradesco. Para mim, ele acaba sendo interessante. Então, a primeira sugestão aqui é o cartão Amex Platinum também, só que esse era só emitido pelo Santander. Esse cartão aqui é tão completo quanto, ele pontua 2.2 também, mas ele não pontua na Livelo. Ele pontua em dois programas. Na verdade, eu escolho qual programa que eu quero utilizar. Ele pontua ou lá no Esfera, que é do Santander, ou no Membership Rewards. O Membership Rewards é um programa de fidelidade internacional, um programa de fidelidade da própria Amex. E deste programa, eu posso enviar as minhas milhas para alguns programas internacionais. aéreos e programas de hotel. Com a Amex Platinum do Santander, eu posso transferir os meus pontos lá do Membership Rewards para qualquer um dos programas do Santander Esfera. Então, pode ser a Lilton do Azul, pode ser a Smiles, pode ser o Latam Pass, pode ser o programa da Iberia. Só que tendo os meus pontos no Membership Rewards, olha só o que acontece. Eu também posso transferir os meus pontos para alguns programas aéreos internacionais. Então, eu tenho o Flying Blue, que é o programa de fidelidade da KLM e da Air France. Eu posso transferir os meus pontos para o Delta Sky Miles, que é o programa de fidelidade da Delta. Eu posso transferir aqui para o Clis Flyer, que é o programa de fidelidade da Singapore Airlines. E eu posso transferir também para dois programas de rede hoteleira. O programa do Hilton e o programa do Merit, que é o Bonvoy. Então, eu tenho também essas cinco possibilidades de programas internacionais. É uma forma de você internacionalizar as suas milhas aéreas. E aqui eu já adianto o seguinte, se você tem a intenção de substituir o teu cartão do Bradesco pelo cartão do Santander e querer usar suas milhas lá no Esfera, aí não compensa você ter esse cartão. Compensa mais se você quer internacionalizar as suas milhas aéreas. Aí tem algum outro cartão lá do Santander que pode pontuar até mais, que pode ser mais interessante para você. Se a gente for fazer um comparativo lá na Livelo, você pode transferir os seus pontos para alguns programas internacionais. Só que estes programas que você consegue transferir aqui sendo um para um, uma paridade um para um do Membership Rewards para lá, lá na Livelo você transferiria esses pontos numa paridade de 3,5 pontos para você ganhar um ponto. Então, é muito mais vantajoso você usar esse aqui do Santander. Com relação às salas VIP, os acessos são os mesmos do Bradesco, obviamente sem as salas do Bradesco. Então, a gente está falando de todas as salas da Amex, a gente está falando das salas Delta quando você estiver voando com a companhia. E além disso, você tem mais dois acessos por meio do Priority Pass, que é um excelente programa de acesso às salas VIP. A anuidade desse cartão também é bem menor do que a do Bradesco. A do Bradesco é R$1.750,00 e esse daqui é de R$1.450,00. Não é barata, mas você consegue isentar essa anuidade quando você tem gastos médios ali próximo aos R$10.000,00. Você precisa ligar no banco e negociar essa anuidade. Esse cartão aqui, eu acabei pegando ele numa promoção de isenção de anuidade vitalícia. Então, eu mantenho um gasto nesse cartão todos os meses, não mantenho um gasto tão elevado, um gasto um pouco menor, mas principalmente aqui, pelo menos, eu consigo manter esse cartão, que é super interessante para mim, para eu internacionalizar também algumas milhas. Uma outra sugestão de cartão também que eu gosto bastante e que eu também uso é esse aqui, olha só. É o Elon Ankin Diners. Esse aqui é emitido pelo Bradesco, né? É um cartão que ele pontua 2.2, os seus pontos também vão lá para a Livelo. Você também tem acesso às salas VIP do Bradesco, né? Então, vai ajudar bastante também. E, além disso, você tem mais quatro acessos por meio do Priority Pass, que é um bom programa ali para você acessar as salas VIP. É o mesmo programa aqui que a gente acabou de comentar, do Amex Platinum, emitido lá pelo Santander, né? É um cartão que eu acho bastante interessante também. Em gastos internacionais, você pontua 3.3 pontos por dólar, né? Então, ele tem uma pontuação um pouco mais elevada. Mesmo assim, na minha opinião, não compensa usar lá fora, né? Por conta do IOF, enfim. O dólar aplicado pelo banco é mais caro. Aí, compensa muito mais você partir para uma conta internacional, né? Para uma conta global, com a Noma, de WISE e assim por diante. Inclusive, se você ainda não tem um cadastro nessas contas, tem cupom de desconto aqui na descrição do vídeo. O Elo Diners Club, ele tem uma anuidade de R$1.600,00, né? E você consegue isentar essa anuidade quando você gasta R$10.000,00 por mês também, né? Aí, essa isenção acontece de forma automática. Você nem precisa entrar em contato com o Bradesco. Vamos ver até quando que o Bradesco vai manter isso. Uma terceira opção também é um cartão lá do Bradesco também. É o cartão Elo Nankin. Existe o Elo Nankin e existe o Elo Nankin Diners. O Diners é esse que eu acabei de mostrar. O Elo Nankin é um bom cartão de crédito também, né? É um cartão da bandeira Elo, né? Com a categoria Nankin, né? Então, o equivalente a um black ali. Você tem ali uma pontuação de 1.8 para cada dólar que você gasta. É uma pontuação muito boa. 2,5 pontos para gastos internacionais. E você tem acesso ilimitado às salas VIP do Bradesco, às salas VIP das parceiras do Bradesco. E também você tem dois acessos ao Priority Pass, tá? Aqui no Elo Nankin Diners são quatro acessos. E no Elo Nankin são dois acessos por meio do Priority Pass. A anuidade desse cartão aqui é de 1.300 reais se você também tem a isenção dele gastando 10 mil reais por mês, tá? Como estratégia minha aqui, o que eu fiz, né? Eu acabei substituindo o meu Amex, né? Até coloquei um X aqui nele quando eu cancelei esse cartão de crédito, né? Eu acabei substituindo ele aqui, né? Pelo Amex do Santander, que eu já tinha, que eu não pago a anuidade dele. E este outro cartão aqui, que é o Elo Nankin Diners, que é um outro que eu já tinha, né? Ele e o Amex Plastino aqui do Bradesco, ele estava quase que sobrepondo um ao outro ali, né? Então eu acabei optando por ficar aqui com o Elo Diners porque ele acaba tendo alguns benefícios adicionais. Os benefícios exclusivos da Amex, que são aqueles de status em hotel e status em locadoras de veículo, eu tinha pelo Bradesco, mas eu acabei substituindo por esse aqui do Santander, né? Então pra mim, acaba sendo uma solução interessante também. E você, se você tem um cartão Amex Plastino no Bradesco, eu sei que o banco, ele acabou emitindo muitos desses cartões nos últimos anos. Ele baixou bastante a régua ali pra liberar esse cartão de crédito, né? Foi alvo de crítica pra muitas pessoas e agora ele tá vindo com essa política justamente, né? Ele deve estar tentando peneirar um pouco mais, né? Diminuir os acessos a esse cartão de crédito, até porque a anuidade é bem alta, né? Chegou lá pra mim esse mês R$145,00 de parcela de anuidade por mês. Eu acho um tanto quanto salgado. E você? Se você tem esse cartão, coloca aqui nos comentários, me conta por qual que você substituiu, qual que vai ser a sua opção. Ou você vai manter o cartão de crédito. Me conta o que você acha disso. E aqui, eu acho que é interessante falar, tem uma grande pegadinha também, né? É uma coisa que eu sempre comento. Muitas vezes a gente vai lá, a gente pega um cartão de crédito, que, poxa, é um passo maior do que a nossa perna pode dar, e aí a gente se acostuma com aquilo. Poxa, né? Pra muita gente, é um plástico ali que dá status, enfim, tal. Ele tem uma cor diferente, é um cartão bonito. E a pessoa muitas vezes nem usa os benefícios. Só que chega na hora de cancelar, ela fica um pouco, poxa, eu não queria cancelar, tem um pouco de apego com o cartão de crédito. A gente não pode ter esse apego. Se não, cara, isso aqui vai te custar 145 reais por mês. São quase 2 mil reais no ano. É uma baita grana, né? Então, não caia nessa armadilha, porque isso aqui pega e pega bastante a gente. No mundo das milhas aéreas, a gente tem que tomar algumas decisões, deixar o ego de lado e tomar decisão, porque mais vai ser saudável pro seu acúmulo de milhas e, principalmente, pra você viajar muito mais. Me conta aqui qual vai ser o cartão que você vai substituir o teu Amex do Bradesco e se você vai substituir. Espero que você tenha curtido. Vejo você no próximo vídeo. Fui!